Levante a sua cabeça, você tem Deus, seu nome está escrito no livro da vida, sua batalha realmente não está fácil, mas você vai vencer essa guerra. Como a tudo o que é mal, até hoje você venceu, mas essa você vencerá. O Senhor dos Exércitos sempre esteve com você, Ele continua do seu lado. Vim te repetir algumas coisas para que a sua fé e a sua esperança dentro de sua alma e coração sejam acrescentados e renovados. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e você não será atingido. Te diz o Senhor, a minha verdade será sempre o teu escudo e o teu broquel. Te esconderei debaixo de minha sombra. O mal não te encontrará e a minha luz iluminará todo o teu caminho. Porque a minha palavra está na sua vida. A minha palavra é lâmpada para os teus pés, é luz para todos os teus caminhos. Você está diante de uma causa impossível aos seus olhos. Ela também é impossível para todos os homens. Mas nunca se esqueça. Te diz o Senhor, para mim nada é impossível. Não há o que eu não possa fazer. E para você também é possível, porque tudo é possível ao que crê. Você está olhando para a sua mesa, ela está vazia por um tempo. Vou preparar uma mesa quarta na presença dos teus adversários. Há um fogo queimando dentro de você, um fogo mau, um fogo que está te perturbando. Mas o Senhor te diz também, vou refrigerar a tua alma. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Como fui com Daniel na cova dos leões, serei com você no meio dessas feras que você está enfrentando. Como fui com Sadraque, Mesaque e Abidinego, que estavam lá naquela fornalha de fogo ardente, sete vezes mais aquecida. Estarei com você no fogo dessa trova que você está passando. Irmãos, eu só passei aqui, enfim, para te dizer que Deus te ama muito. E em nome desse amor, você vencerá. Amém.